Música Era mais de 6h30 da tarde, 6h40 mais ou menos E chegou 3 caras aqui e pediram refrigerantes Eu entrei para pegar o refrigerante e quando eu entrei eles anunciaram o assalto Pelo menos um estava armado, os outros não vi Música Um dos assaltantes trouxe o proprietário da residência até este local aqui da casa E depois foi pedindo para que ele entregasse dinheiro e outros pertences Conta para a gente como foi a partir do momento que ele trouxe o senhor aqui para dentro da cozinha Ele mandou me deitar aqui no chão, e eu fiquei deitado aqui, minha filha estava banhando aqui no banheiro E ele pediu para que ela saísse, que eu pedisse para ela sair Só que não era para dizer o que estava acontecendo E aí eu mandei ela sair, ela sem entender o que estava acontecendo Sua filha tem quantos anos? Tem 12 anos Uma adolescente ainda? Isso, então falou, manda ela sair, manda ela sair, mas não diz o que está acontecendo Eu pedi para ela sair, ela falou, pai eu estou banhando, Júlia sai, pelo amor de Deus Aí insisti até que ela saiu, quando ela saiu ele mandou ela entrar para esse quarto aí Pelo momento eu achei que eles iam fazer alguma coisa com ela Mas falou, não vou fazer nada contigo, só quero que tu mostre onde está o dinheiro Não, não tem dinheiro não, o dinheiro que nós temos está lá no comércio E aí ele foi para lá, nessa hora que ele foi para lá, foi a hora que eu levantei Que eu achei que eles tinham ido embora E aí ele voltou de lá correndo e me deu um pisão muito grande nas costas E naquele momento eu achei que eles iam me matar O senhor ficou sem atitude ali? Sem atitude e me deram um tapa também muito grande Quando ele armou o revólver ainda para atirar em mim E aí falou, tu quer morrer? Tu quer morrer? Ele falou, não, não, pelo amor de Deus, leva o que tu quiser, deixa nós em paz Ele falou, então levanta, tenta aqui no banheiro Ele botou nesse banheiro aqui Eles pediram para que o senhor viesse para o banheiro? Aí trouxe minha esposa e minha filha, trancaram aqui dentro Só que eles não conseguiram fechar por fora E aí nós ficamos aqui dentro Ele falou assim, se vocês saem em cinco minutos, nós matamos todos os três Vocês ficaram quanto tempo aqui dentro do banheiro? Uns três minutos mais ou menos Não esperaram os cinco minutos? Não, porque eu escutei a moto zoando, eu falei, acho que eles já foram Pegou e saiu Quando chegando lá, eu já tinha ido Então a família viveu momentos de pânico dentro da própria residência Felipe, a situação é complicada, né? A gente tem acompanhado muitos casos de assaltos A gente tem acompanhado muitos casos de roubos Infelizmente, isso tem acontecido com grande frequência, né? E a gente mostrando aqui o passo a passo de como tudo aconteceu Estamos dentro da residência da família que viveu momentos de pânico e terror Assustada, a dona de casa mostra os braços ainda inchados Resultado da agressividade usada pelos bandidos Ele me jogou para cá O outro pegou nos dois braços meus Levou para a cozinha e jogava eu para lá e para cá E o outro pegando dinheiro, as coisas dentro da venda E o outro rapaz com meu marido lá dentro do quarto A maior preocupação desta mãe Era com a filha que foi levada por um dos assaltantes Para dentro do quarto do casal Onde foi pressionada e ameaçada E a minha filha tomando banho E eu pensando, meu Deus, vai matar meu marido e minha filha Aí quando eu pedindo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, que ele não fizesse nada comigo nem com meu marido Aí ele jogou lá e deu um revólver na cabeça do meu marido E pisou em cima dele E eu falei, matou, meu Deus, meu filho Meu esposo Aí falou, minha filha, Jesus, no quarto Aí botaram ela na cama Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro da tua mãe? Aí ela, não sei, a minha mãe não tem dinheiro aqui não Aí ele falou assim, cuida logo, cuida logo Então aí botou, jogou nós dois, nós três dentro do banheiro e fiquemos lá A ação criminosa durou cerca de 15 minutos Uma moto comprada há quatro dias Cerca de 400 reais em dinheiro Um relógio e um celular foram levados Era mais de uns 400 reais Fiquei um cento e pouco na gaveta E minha esposa estava conto no bolso, ela levou também Era o lucro do dia? Isso Muito trabalho Trabalhar suado, dignamente Fazer o que, né? No chão da cozinha, há chaves do microônibus escolar que a vítima trabalha Os bandidos tentaram roubar o veículo Mas devolveram as chaves Familiares e alguns vizinhos, mesmo assustados e com uma sensação de insegurança Vieram prestar apoio à família Este comerciante contou não ser a primeira vez que fatos como este ocorrem Ele, por exemplo, já foi assaltado duas vezes Assaltado já duas vezes A gente nem dentro da casa da gente, trancada, a gente não tem segurança, né? Ele chega com a arma pra cima da gente A polícia foi chamada e agora trabalha para localizar os criminosos Para a família, o que resta são os agradecimentos a Deus Por terem saído com vida desta situação Agradecer a Deus, pelo menos deixaram a gente com vida, né? Vamos pedir a Deus pra nunca acontecer mais, né? Trabalhar e vamos pra frente que Jesus vai abençoar nós, né?